Olá, meu nome é Adriana, eu sou do coletivo Feminino Mãe Terra, o Ferrez me convidou para fazer esse vídeo para o canal, obrigado Ferrez, abraço, tamo junto. Ele falou para eu escolher um tema sobre o que eu queria falar no vídeo e eu resolvi falar sobre a alienação cultural, é um tema que eu debato bastante nos grupos que eu participo, principalmente lá o pessoal, meus amigos antifascistas, um abração aí para o pessoal do Grajaú, Vã, Rô, beijão, seis, abraço para a galera da ZL aí, então qual que é o da alienação cultural? Os poderosos fazem de tudo para alienar o povo, né? E um povo sem cultura é um povo sem história, é um povo sem identidade, então a gente perde a nossa identidade, perde a nossa cultura, né? Quando a gente perde a nossa cultura, então eles pedem e falam o quê? Eles falam que tudo que é feito pela periferia é lixo, né? Não presta. Então, tipo, o jovem da periferia monta um baile funk, porque tu quer dançar, tipo, fala que a música é uma bosta, que é lugar de criminoso, né? Que quem escuta esse tipo de música é traficante, é criminoso e vão colocando isso na nossa cabeça, né? Falam que rap não vale nada, que rap não presta e vão colocando isso na nossa cabeça e a gente vai acreditando e vai se alienando e vai perdendo a cultura, né? Nós somos um povo multicultural, nós temos, como nós somos um país continental, nós temos diversas formas de cultura no nosso povo, né? Nós temos o rap, o funk, nós temos o forró, nós temos a música sertaneja, a música regional, nós temos o jongo e... Cada uma dessas coisas que eu citei, se você for perguntar para alguém, para algum poderoso, ele vai falar para você que, ah, isso é da cultura, isso não presta. O que eles falam que é cultura? É Johann Sebastian Bach, é Beethoven, é Wagner, é Handel, né? São europeus brancos que escreveram as músicas há 100, 200, 300 anos atrás. Não que não seja importante estudar clássicos ou conhecer os clássicos, mas isso não é a nossa cultura e a nossa cultura não é ruim. Nossa cultura é nossa, é o que identifica o nosso povo, entendeu? Nós estamos perdendo a nossa identidade, nós estamos perdendo o orgulho de ser, sabe? A gente vai no cinema, o que a gente vai assistir? Os Vingadores, né? Sobre heróis de outro povo, heróis escritos para uma outra cultura, de uma outra cultura, sobre deuses de outra cultura. Se você chegar para um jovem, ele consegue falar os deuses da mitologia grega, ele não sabe falar os deuses da mitologia africana, né? Dos povos que vieram para cá, não sabe falar os deuses dos nossos povos originários, eles não sabem, mas eles sabem tudo sobre a cultura grega, a cultura europeia, a cultura americana e a nossa cultura vai ficando de lado, né? As crianças de 6, 7 anos estudam ainda, na verdade, uma forma deturpada do nosso folclore, né? E quando você vai falar, vamos falar sobre o saci, né? Por exemplo, o pessoal pega e fala, ah, é coisa de criança, porque eles fizeram a gente entender que conhecer os nossos mitos, né? É coisa de criança, não é uma coisa que deve ser levada a sério, entendeu? Então, isso também faz parte da alienação cultural, né? Então, tipo, você pega o que é nosso, que é da nossa cultura e trata como coisa de criança, como lixo, né? Quando a gente vai discutir livros, a gente vai falar com as crianças, com os jovens, que livros que eles leem, que livros eles gostam, a gente vai ouvir, tipo, Harry Potter, Crepúsculo, né? Sobre escritores americanos, né? Culturas de fora, histórias de fora, heróis de fora. Se você perguntar pra criança qual história em quadrinho que ela gosta de ler, ela vai falar Capitão América, o Homem-Aranha, né? E cadê os nossos quadrinhos, cadê os nossos heróis? Isso tudo faz realmente parte de um projeto de alienação cultural, porque a gente parte de se identificar como um povo, a gente parte de se identificar coisas que nos dão orgulho, entendeu? E aí a gente vai olhar pra Dona Maria, ele no final da rua e não vê ela como um... parte da nossa história, parte da nossa vida, né? Parte do nosso povo. Ela só é a Dona Maria, cara. Ela é da periferia, ela não entende nada, ela não sabe o que é cultura, ela não... ela é uma pessoa ignorante, sabe? Tratam a gente como se nós fôssemos ignorantes, né? Porque eles falam pra gente o que eles acham que é cultura, o que que... e vão colocando isso pra gente e a gente vai acreditando, né? A gente começa realmente a acreditar, eu não sei nada, eu não entendo nada, eu não conheço Johann Sebastian Bach, então eu não conheço, eu não sei o que é cultura. Vou deixar quem conhece, vou deixar um especialista dizer pra mim o que é cultura e o que eu devo consumir como cultura, né? E a gente tem que trazer de volta a nossa cultura, levar a cultura da periferia pra cidade, levar a nossa cultura, sabe? Pra todos os lugares do mundo. Quantas pessoas como o Ferreira que desenha os quadrinhos, que desenha HQ, quantas pessoas será que não tem aí na periferia, nas periferias da vida, nas cidades, que tem esse talento, que sabe escrever uma história, sabe contar uma história, que tem... sabe criar um personagem, um super-herói que seja da nossa cultura, que dê orgulho pra gente. Quantas pessoas estão aí perdidas no mundo? A gente não sabe, a gente não conhece, porque colocaram pra gente, explicaram pra gente, ensinaram pra gente que qualquer coisa que a gente produz, que a gente faça, não presta, não vale nada. Ou é infantil, é só pra criança pequena. Ou não presta mesmo, né? O que vale a pena ler? Vale a pena ler J.K. Rowling. Então, a gente precisa realmente começar a prestar atenção mais no que é importante pro nosso povo. Resgatar essa cultura, resgatar o orgulho de ser brasileiro, o orgulho da nossa cultura, o orgulho do nosso povo. A gente tá perdendo uma batalha, a gente tá perdendo a nossa identidade. E isso é um projeto pra tudo, entendeu? Se você... ou se o povo tá alienado, se o povo passou a acreditar que ele não entende, que ele não sabe, que tem que deixar na mão de quem sabe, ah, ele sabe mais do que eu, ele que cuida. Ah, eu não entendo de saúde, ele que cuida da saúde, ele entende mais. A pessoa que mais entende de saúde, cara, é a mãe, por exemplo. A mãe que cuida dos filhos, a mãe que cuida do marido, a mãe que cuida da família. Pra mim, a mãe é que deveria cuidar do sistema único de saúde, entendeu? Não um engravatado que não faz a menor ideia do que o povo precisa, né? Então, ou a gente começa a resgatar, o que eu queria chegar, a conclusão que eu queria chegar, nós temos que resgatar a nossa cultura o mais rápido possível. Nós temos que ter orgulho, nós temos que divulgar a nossa cultura. Nós temos que produzir, entendeu? A nossa cultura. Então, é aquele chamado aí, pessoal da periferia que curte aí o canal, que acompanha o Ferrez, meu, escrevam muito, escrevam, escrevam livros, escrevam músicas, disponibilizem isso pra que nós possamos ler isso, pra que nós possamos ter uma identidade, pra que nós possamos ter orgulho, pra que nós possamos ter a nossa história, pra que nós possamos ter os nossos super-heróis. É importante que a gente tenha orgulho da nossa própria cultura. É muito, muito importante que a gente recupere a nossa identidade como um povo, tá? Era esse o recado que eu queria dar. Eu agradeço aí a atenção de todo mundo. Valeu mesmo. Procura a gente aí nas redes sociais. Mandato Coletivo Feminino Mãe Terra, né? Coletivo Feminino Mãe Terra. Pode procurar a gente lá no Facebook, no Instagram, tá? Chama a gente pra um papo. Nós somos cinco mulheres aí que debatemos muito, que fazemos vários projetos. E um dos projetos que eu tenho é o de apoio à cultura da periferia, tá? Vem conversar com a gente. Valeu, Ferrez. Um abraço. Até mais. Vem conversar com a gente.